Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma medida do governo para ajudar as empresas pequenas e médias a pagarem os funcionários, é o salário dos funcionários. Serão investidos aí 40 bilhões para ajudar essas pequenas e médias empresas? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. O governo federal anunciou hoje, dia 27 de março de 2020, uma linha de crédito que eles vão liberar para pequenas e médias empresas para poderem pagar o salário dos funcionários devido a essa situação que estamos vivendo hoje, essa pandemia do coronavírus, a Covid-19, e com isso eles vão poder ajudar até dois meses o pagamento de salário desses funcionários. Em contrapartida, as empresas terão que se comprometer a não fazer demissão de funcionários. Então as empresas terão, as pequenas e médias empresas, terão uma linha de crédito flexível para poder pagar, honrar os pagamentos dos funcionários. No entanto, elas terão que se comprometer a não fazer as demissões de funcionários. Isso tudo você já sabe que é devido à situação que estamos vivendo, que é referente à Covid-19, à pandemia do coronavírus, ok? Vamos ver esse trecho aqui que o governo vai liberar a quantidade de bilhões. Vamos ver então. No total, o volume de investimento poderá chegar a 40 bilhões, 20 bilhões por mês, e atender cerca de 1,4 milhões de empresas e 12,2 milhões de trabalhadores. A maior parte do dinheiro, 85%, será injetada pelo governo federal e 15% pelos bancos privados. Na prática, isso significa que o governo ficará com 85% dos riscos de inadimplência e os bancos com os demais 15%. Segundo o presidente do Banco Central, esse financiamento, que vai ser disponibilizado agora para pequenas e médias empresas, em até uma ou duas semanas, estará disponível já. E podem aderir ao financiamento empresas com faturamento de R$ 360 mil a R$ 10 milhões por ano. O juro será de R$ 3,75 ao ano, exatamente como a taxa básica da Selic. E a empresa terá seis meses de carência e poderá parcelar em até 36 meses. E outra coisa, o dinheiro será acreditado na conta do trabalhador sem passar pela empresa. Ou seja, as empresas não farão pagamento para os funcionários. Serão o próprio, no caso, o banco ou o governo que mandará o dinheiro, então, para os trabalhadores, sem intermediação das empresas. Mesmo que esteja fechado o estabelecimento. E lembrando que será até dois salários mínimos que poderão receber os trabalhadores. E vai ficar da seguinte forma. Quem ganha um salário mínimo, vai ganhar um salário mínimo. Quem ganha dois salários mínimos, vai ganhar dois salários mínimos. E quem ganha três salários mínimos, vai ganhar dois. Quem ganha quatro, vai ganhar dois. Quem ganha cinco, vai ganhar dois. Então, é dessa forma que será. No máximo, dois salários mínimos, tá? Quem ganha três, quatro, cinco, vai ganhar dois, tá? Em nota, o Banco Central informou que o programa será implementado por meio da medida provisória a MP com abertura de um crédito extraordinário de 34 bilhões, equivalente à parte do Tesouro e criação de um fundo operacionalizado pelo BNDES, fiscalizado e supervisionado pelo Banco Central. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, confirmou a redução da taxa de juros do cheque especial para 2,9% ao mês. É claro, queremos reduzir ainda mais, disse ele. O rotativo do cartão de crédito também sofreu mudanças. Quem não conseguir pagar a fatura do cartão de crédito, terá um prazo de até três anos para quitar a dívida. Essa taxa estava em 7,7% por mês e também foi para 2,9%. Isso significa que a população vai ter mais dinheiro sobrando para pagar suas contas. Tá aí pra vocês uma nota emergencial do Banco Central, juntamente com o governo federal e também os bancos, onde eles vão liberar aí uma medida provisória também e aprovar aí uma linha de crédito para as pequenas e médias empresas poderem pagar o salário dos funcionários devido à situação da economia e dessa situação que estamos vivendo, que é a pandemia do coronavírus. Pessoal, então eu espero que tudo dê certinho, que a gente consiga realmente passar por isso o mais rápido possível. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rodrigo Santos, um grande abraço. Tiago Zenha, um grande abraço. Rafael Levi, meu amigo, um grande abraço. Adelino Fernandes e Edelino também, das Óticas, um grande abraço. Nelly Rissuenho, minha querida, um grande abraço. Vaninha Onli, um abraço pra você também. O pessoal de Botucatu, um grande abraço. E a galera de Ubatuba, ligados aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.